Começou hoje e segue até o dia 16 de março, período de matrícula para 67 cursos de especialização em MBAs da Univari. Para fazer a inscrição, o candidato deve dirigir-se à Secretaria de Pós-Graduação no campus da Univari em que há a oferta do curso, com cópia autenticada do diploma e do histórico escolar da graduação, cópia da carteira de identidade e CPF. Entre os cursos oferecidos estão a arquitetura e design de interiores para o mercado de luxo, design da informação, editorial e produção gráfica e design de móveis. A relação completa de todos os cursos ofertados pela Univari pode ser consultada no site www.univari.br.